Tiago Lacerda Divulgações, a sensação de paudalho Molhado, carinho, safado Se for pra ficar, pra que disfarçar Se o futuro e o destino tá querendo nos juntar Agora vai rolar, não vamos ligar As pessoas que falam de nós vão cansar Escuta a minha voz E o teu cheiro no ar Teu perfume em minha roupa já virou costume Agora eu quero te dizer que juntos vamos até o fim Minha eterna namorada O peixe foi feito pro mal O céu foi feito pro ar E você foi feita só pra mim Agora eu quero te dizer que juntos vamos até o fim Minha eterna namorada O peixe foi feito pro mal O céu foi feito pro ar E você foi feita só pra mim Isso é um roxinho É sucesso, é humano, DJ Teu corpo na cama provoca, me chama Eu quero teu beijo molhado Carinho, carinho, safado Se for pra ficar, pra que disfarçar Se o futuro e o destino tá querendo nos juntar Agora vai rolar, não vamos ligar As pessoas que falam de nós vão cansar Escuta a minha voz E o teu cheiro no ar Teu perfume em minha roupa já virou costume Agora eu quero te dizer que juntos vamos até o fim Minha eterna namorada O peixe foi feito pro mal O céu foi feito pro ar E você foi feita só pra mim Agora eu quero te dizer que juntos vamos até o fim Minha eterna namorada O peixe foi feito pro mal O céu foi feito pro ar E você foi feita só pra mim